É o Didi Alemarque, o MCWA da Vinte Diretamente, restou de Lovefuck Enrolei o cabo da minha naveira Tirado de giro a semana inteira Elas tão pousada e furando a lupa Os bico comenta, não tem quem seguro Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Rosão se segura e o quê? Paixão se segura Eu passei, puxei, cortei, canto de lombada Dei um grão na curva Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Rosão se segura e o quê? Paixão se segura Eu passei, puxei, cortei, canto de lombada Dei um grão na curva Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Enrolei o carro da minha naveira Tirando de giro a semana inteira Elas tão pousada e furando a luz Os bico comenta, não tem quem segura Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Rosão se segura e o quê? Paixão se segura Eu passei, puxei, cortei, canto de lombada Dei um grão na curva Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Rosão se segura e o quê? Paixão se segura Eu passei, puxei, puxei, cortei, canto de lombada Dei um grão na curva Perdido na curva, pinote da viatura Vamos ver se eles pegam, vou descer via lagarta na garu Ale marca no beat, só beijada E ae, enfim, funk insano, jogador caro Para saber trabalhar em nós Pesadva, funk Pesadva, funk Pesadva, funk